Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Vamos lá? Qual a soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento de 5x menos 3y elevado a sexta? Como ele quer somente a soma dos coeficientes, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine A mais B ao quadrado. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu destacar apenas os coeficientes, a gente tem aqui o 1, depois o 2 e depois o 1. Perceba que se eu substituir o A e o B por 1, se eu substituir o A e o B por 1, eu obterei o seguinte. 1 mais 1 ao quadrado, mais 1 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes 1, mais 1 vezes 1 ao quadrado. Como 1 é elemento neutro da multiplicação, 1 vezes qualquer coisa que dá 1, 2 vezes 1 vai dar 2 e 1 vezes 1 vai dar 1. Portanto, a soma dos coeficientes será 1 mais 2 mais 1, e 1 mais 2 mais 1 dá 4, que é 2 ao quadrado, 4 é igual a 4. Utilizando esse mesmo raciocínio, eu vou fazer a soma dos coeficientes desse desenvolvimento. Então, 5x menos 3y a sexta, para eu obter a soma dos coeficientes, basta eu substituir o x por 1 e o y por 1. Portanto, vai ficar 5 vezes 1 menos 3 vezes 1, tudo isso elevado a sexta. 5 vezes 1 dá 5, 3 vezes 1 dá 3, 5 menos 3 dará 2 elevado a sexta. E 2 elevado a sexta seria igual a 64, e esta seria a resposta correta. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.